Beleza, beleza, foi, 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 ó o que a gente vai fazer, galera, ó o que a gente vai fazer, galera Foi, falou, 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 cara, falou, 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 falou E aí, galera, beleza, Fê Batista aqui, e bom, galera, quantos estão vendo os dois games com Skywars, galera E bom, já vamos colocar aqui nossos itens que a gente já pegou, sim, nossa, cês perceberam, cês nem viram eu pegando os itens, galera Nossa, aqui é, aqui eu sou tão profissional, galera, que cê nem percebeu eu pegando todos os itens lá Ó, ali tem um cara ali, ó, tentando invadir, ah não, ele já invadiu, já invadiu Beleza, a gente pode usar a Enderpeel? Não pode usar a Enderpeel Então o que a gente faz? A gente faz a nossa pontezinha marota, pontezinha marota, vem, pontezinha marota Ó, é assim, galera, aquela, opa, alguém se suicidou ali, basicamente Meu Deus, que que o cara fez? O cara é profissional, o cara é profissional Pera, 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 pera Ai, meu Deus, sobe, sobe, não, 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 cai, 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 menino, cai, menino, cai, 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 cai Meu Deus, o que que ele fez? O que que ele fez? Não, pera, vamos calcular, ó O cara, ele tava lá embaixo, ele jogou uma Enderpeel pra cá pra tentar se esquivar Nossa, o cara, o cara é um gênio, mas é um burro também Nossa, calma, 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 calma Ai, caraca, que susto Calma, ali, 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 ó, ali, calma, calma, vai pra lá, vai pra lá, menino, vai pra lá, não tem ninguém ali Tem ninguém te olhando, tem ninguém te olhando Ixi, o que que você tá esperando? Não tem ninguém, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma, 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 calma Ele não está olhando, ele não, tá, ele tá olhando sim, calma, calma, calma O que a gente pode fazer, galera? Ó, aquele cara vai tentar vir pra cá Mas, ó, aquele ali, ó, também vai tentar Então, o que a gente faz? Vai, vai, passa, passa Passa, opa, eu acho que você não vai passar não, hein, cara Eu acho que alguém destruiu sua ponte, hein, cara Ai, meu Deus, acabou minhas balas, acabou minhas balas Ferrou agora, galera, ferrou Ferrou, não, calma, não ferrou, não, não ferrou, não, galera, não ferrou, não A gente tem que pensar positivo Pense positivo, pense positivo, o que nós podemos fazer? Bom, a gente pode ir pro meio Vamos pro meio, vamos pro meio, aí, ó Beleza, a gente tá aqui no meio Nossa, ó, já, já, isso daqui só, galera, já, já é GG Já é GG, só isso daqui já é GG Vai, uma botinha, espadinha de ferro, isso daqui Beleza, vai, botinha de diamond, espadinha de ferro Beleza, mais um ovinho Isso daqui, bloco, bloco, comida, é bom, sempre Ahn, isso, isso, isso Bala, isso, string, porque aí a gente pode fazer mais Mais, mais flashes daqui Filter Filter, filter Peraí que eu vou passar um filter aqui na minha imagem Beleza Tá, a gente pegou bastante item E aqui que a gente vai Pera, sobe, 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 sobe Rápido, 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 rápido Sobe, 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 sobe Acho que eu vi alguém ali Acho que eu vi alguém ali Sobe, 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 sobe Sobe, menino Sobe, 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 sobe Beleza Calma, 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 calma Olha o que eu vou fazer, galera Ai meu Deus, eu botei fogo em mim mesmo Ai meu Deus Calma, calma, calma Beleza, foi Foi, a gente matou o cara Ele morreu? Cadê o cara? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei, galera Caraca, eu ganhei Bem, galera Vamos pra próxima partida Beleza, galera A gente já tá aqui na outra partida Esse daqui é o mapa do monstro É o mapa do monstrinho Não, não do monstro Monstro Leo Stronda Mas a gente tá aqui no mapa do monstrão Do monstrinho 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 Tem que ser delicado Beleza Vamos aqui Equipar, né, de novo Porque, galera Vocês perceberam Que a TNT Ela tem, ela tem uma Uma, como eu posso dizer Uma magia, né, galera Vamos dizer a magia Da TNT, né, galera Vocês tão vendo que, ó O nosso arco Ela tem uma TNT na ponta Porque, ó Se a gente, ó Atira, ó Percebe, percebe Explode, ó Se a gente atira, explode Uh, quase, hein Quase, quase Calma Ó, a gente vai tentar ir pra esse cara Então, o que que a gente faz? A gente coloca água Em alguns lugares aqui Só pra Só pra variar Beleza, ó Ali já vai matar Beleza Então, o que a gente faz? A gente faz assim 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 E a gente vai indo pra Pra essa ilha aqui do lado Ó, a gente tá conseguindo Por quê? A gente tá com uma água Ou seja, se a gente Opa, deu uma lagada aqui da hora Deu uma lagada Das horas aqui Beleza Se a gente conseguir passar Se a gente conseguir passar, mano É de boa Porque, ó A gente consegue passar Meu Deus Tem outro aqui Tem outro cara aqui Tem outro cara aqui Meu Deus É trio É trio É trio É trio Falou Calma, 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 calma Vamos lá Magia da TNT Foi, 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 foi Meu Deus O cara caiu O cara caiu Calma, 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 calma Cadê, 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 cadê A gente tem que tomar cuidado Atrás Beleza Calma, o que que tinha aqui? Beleza A bolinha de neve Meu Deus O cara ainda tá vivo Calma Ó, 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 ó Ó o que é um profissional Ó o que é um profissional Ó o que é um profissional Nó Quase, hein, galera Quase, quase, quase Vocês viram que, né A magia da TNT funcionou Mas, por parte Ela não funcionou completamente Beleza Ó, cara A gente tá A gente tá sendo separado Por essa água Agora é a sua decisão O que você O que você faz É o que define você Opa Calma, calma Calma, calma Ó Ó o que a gente pode fazer Ó Chup Ó, a gente acerta ele aqui, ó A gente acerta outra Ele vai Ai Travou Travou meu jogo Calma, 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 calma Calma, 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 calma aqui, opa, calma calma, calma meu Deus, essa agonheta aqui tá de zoa, né, calma, calma, calma calma, 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 olha, ele tá descendo ele tá descendo, ele tá descendo, olha pra baixo olha pra baixo não, olha pra baixo não galera, olha o que a gente pode fazer não, isso daqui é muito suicídio calma, tem dois caras ali, tem dois caras calma, 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 calma calma, calma, vamos aqui por trás, olha lá, os caras tão tretando, os caras tão tretando os caras tão tretando, os caras tão tretando vai, 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 TNT TNT neles, TNT neles, TNT neles TNT neles, vai, vai, vai puxol puxol, que efeito especial é esse, esse efeito especial é bom esse efeito especial é bom, ó, ó não vai subir não não, 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 ó, ó, ó foi, foi foi, nossa o cara que manja o cara que manja, ó, ó Meu Deus, acertamos, acertamos, derrubamos Beleza, 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 beleza Tá, falta mais alguns caras Nossa, galera, a gente tá muito profissional A gente tá muito bom nessa partida Beleza, nossos itens estão bem arrumados Vamos correr aqui rapidinho Antes que alguém mate a gente A gente tá, aquele cara tá meio bugado Vamos aqui comer uma golden apple Que é a única comida que a gente tem, né, fazer o que? Beleza, ó Tá prestando atenção naquele cara? Calma, 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 calma Vai, 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 vai Ai, calma, calma, calma Respira, respira fundo Tá, errou, errei, errei, errei Errei, calma, calma, calma Então bora avançar, bora avançar Agora o que importa é avançar Bom, ó, pra cá não tem gente Então o que a gente pode tentar fazer, galera Que é meio suicídio É fazer isso daqui, ó Vai, 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 vai Beleza, beleza Foi, 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 foi Olha o que a gente vai fazer, galera Olha o que a gente vai fazer, galera Foi, falou, 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 cara Falou, 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 falou Falou, 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 falou Nossa, a gente destruiu Boa parte do bagulho dele Calma, 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 calma Calma, 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 calma Não quero ninguém vindo aqui, não Não quero ninguém vindo aqui, não Beleza, beleza, calma Agora, agora você se resolva aí com o seu amigo Eu não tenho nada a ver com isso Sai, sai Eu não tenho nada a ver com isso Eu já falei Não tenho nada a ver com isso Ai, eu não tenho flecha Como eu queria acertar Vai, 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 vai Poder do ovo Foi Ai, quase, 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 quase Calma, calma, filhotista, calma Coloca, coloca o bagulhozinho Coloca aqui E beleza, agora vai, agora vai Vai ser, vai ser normal, vai ser Ai Opa Opa, calma, 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 calma Assim, assim, ó Vai ser, vai ser assim que a gente vai De novo Aquela nossa pontezinha marota Calma Calma, calma Não é, menino Calma, calma Cara, você sabe que você não vai subir, né, cara Ai, eu ainda erro o ovo É, eu sou, eu sou um anta, né Eu sou um anta Opa Queria fazer o que, cara Queria subir É, queria subir Putz Putz Ó Ó Ó Ó Ó, essa nem precisou da TNT, hein Essa nem precisou da TNT Foi só na combada Só na combada E beleza, eu acho que só tem mais aquele cara E eu É, só tem eu e aquele cara O que a gente podia fazer, galera Eu não sei se a gente ainda pode usar Mas, ó Tá, a gente pode usar Beleza, calma Calma Corre, 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 corre Beleza Ó Ó Ó Ó É a magia da TNT Ganhei? Eu ganhei Ou não? Ou não? Ah, não Não, 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 não 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 Pera Pera O que aconteceu? O que aconteceu? É... Fê Batista matou o cara Ah, não A gente perdeu Não Não A gente ficou em segundo Não Ai, meu Deus do céu Mas, beleza, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Ou abrite o vídeo Pra já divulgação no canal Se inscreva no canal Pra se ver todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, galera Fuuuui